Irmãozinho de ver os amigos dele Alô Oi Que que cê quer? Quer conversar comigo? Mano... Não, receba, mas ó Ou a gente é maluco Ou tipo, o João Ele não anda sem a câmera, tá ligado? Tipo, não tem a possibilidade De ou ele grava tudo E tipo, não coloca muita coisa Ou A vida dele é a câmera e tudo que ele faz Vai no banheiro, atende o telefone Receba Eu não tô muito afim de trocar ideia não, mano Sério mesmo Tá bom Tô indo É galera Desde aquele dia, mano Eu não tô deixando o Gabriel sair de casa, tá ligado? Até eu descobrir o que que foi que rolou O que foi que... Enfim Quem foi que trouxe aquilo pra minha casa Eu... Oh, Sedex Que é uma situação... Sedex Quebraram esse voto de confiança, tá ligado? E aí, mano? E aí, Felipe? E aí? Como é que você tá? Tô bem Ah, tá indo também, né? Não tá falando mais com o Gabriel Não sei, mano Ele tá chateado, tá ligado? Mas... Não que eu desconfie de você, mano Mas eu tenho que cuidar dele, tá ligado? Sim, por isso que eu vim aqui Eu preciso falar com você Eu posso entrar pra gente conversar mais Pode... Puta merda Puta que pariu Se a gente for ligar as coisas Será que o Zanella é o drogado? Pode... Vou pegar a chave, peraí Ai, meu Deus do céu Mano, essa história tá... Sério Para de spamar que eu pareço o DJ Ives Quem que é DJ Ives, moleque? DJ Ives preso? Deixa eu pôr DJ Ives preso Tá banido Ele está me deixando de cabeça quente, mano Para quem não está entendendo nada do que está acontecendo Editor Conta para o pessoal aí o que foi que rolou E se tem uma coisa que eu gosto de fazer É pelo menos uma vez a cada 3, 4 meses Dá uma olhadinha no histórico do computador dele Para ver o que ele tem pesquisado Opa Peraí que eu estou vendo coisa aqui Ó Será que é a Toras? Não acho que seja Ignite V15 Pode Ignite Pode descartável Pode descartável Comprar pode Eu não acredito que era o meu irmão que estava pesquisando isso Provavelmente algum amigo do meu irmão Que estava pesquisando esse troço aqui Que eu já imagino que vocês não vão falar o que é Era tudo o que eu queria saber Eu não sabia o que você sabia essa carne É de bom Quanto você vai fazer fácil para nós? Hoje E aí? De novo Senta aí Oi, eu não estou para essa conversa não E eu quero ver agora quem vai ser homem suficiente Vocês acham que tem chance de ser as mulheres? Ou mulher suficiente para admitir que fez isso? Eu quero entender o porquê que vocês estavam pesquisando isso aqui O que é isso aí? É isso Olha, Gabriel Se eu pegar você com isso eu tento uma surra Aparentemente Não é nada Meu pai era a mesma coisa Infância inteira Me botou para sentar no milho Por isso que eu virei um idiota Ô, Santos Para de spamar para nerfar o mineiro, cara Ô, viado Dez horas, mano Começa o vídeo do João Caetano Viram idiotas Todo dia, Santos Valeu, Felipe Obrigado pelo sub, irmão Não, não, não é mesmo Quero ver se não é de vocês, mas mesmo não é? Pois é, infelizmente vocês vão ter que ir para casa, né? Fechou Vai e fodeu Nossa, que salve Então, de... Beleza Acabou a festa hoje Tá bom A cara do túnico de tristeza Que estava comendo do bem bom Na casa do João Acabou Vai voltar para casa Você não... Não venha com desculpa, tá ligado? Porque... Eu sempre... Não sou o cara de inventar história Desculpa Eu vim aqui para esclarecer tudo Porque tem coisa que nem eu sabia, mas... Cara, a amizade do Gabe é muito importante para mim Então eu fui atrás para descobrir tudo E eu descobri E quero te contar A história real mesmo Tipo assim, no dia nem eu estava aqui Que foi em uma quarta E foram os moleques do futebol que vieram aqui Tá Parece que foram dois, eu acho Se eu não me engano Cara, eu consegui o contato De um deles E parece que é o cara que estava Com o pod E eu falei para ele Que vim aqui Na minha casa aqui perto E vai acabar que eu vou trazer ele aqui Para a gente desenrolar essa história Para mostrar aqui O Zanel evoluiu bastante como ator, né? Do primeiro vídeo para os atuais Ele evoluiu bastante Vocês não achou? Ele está evoluindo Eu sou inocente E que o Nathan também Porque, cara, a gente não fez absolutamente nada É que a culpa caiu em cima da gente Não te culpa Porque, cara, ser irmão dele Seu intuito é proteger Mesmo sabendo não Mas... 95% das pessoas vão pular esse vídeo Nesse momento aqui Puta, agora eu fiquei com dó Vou ter que assistir Puta, eu fiquei com muita dó Eu vou ter que assistir Agora, se eu sei que 95% vão pular E ignorar esse vídeo Por que eu estou gravando, né? Você vai perguntar Por que você está gravando, Pedro? Por que eu não vou gravar um vídeo Tipo o Inerdi, por exemplo Olha, sabe por quê? Porque eu quero falar justamente Com 5% das pessoas Que realmente querem ganhar dinheiro na internet Sendo mais específico Querem criar um canal de sucesso no YouTube E colocar muito dinheiro no bolso Mesmo sem aparecer Você faz parte desse 5% E o que separa esse 5% das pessoas É que elas vão começar do jeito certo Começar de uma forma Que é praticamente impossível dar errado Esses 5% vão estar comigo No desafio YouTube Dinheiro no Bolso Que vai rolar entre os dias 15 e 20 de março Onde eu vou revendo Só ele vai ganhar dinheiro Nós vai pagar o curso Vai gastar uma nota Vai criar um canal E vai ser falido Falido Passei a true ou não passei? Igual você, igual eu Não fez absolutamente real nada Tá Não é... Não é nada contra você, mano Eu tô ligado É só porque eu tenho que proteger ele, tá ligado? O Gabriel Enfim Vamos lá conversar com ele? Quer conversar com ele? Bora Faz uns dias que você não fala com ele já, né? Nossa Caraca, tava com saudade Sabe o que eu acho engraçado disso aí? É que o Zanella tá com a mesma roupa do vídeo anterior Que é o dia que ele foi mandado embora Só que agora ele voltou Na verdade eles já embrasaram um vídeo no outro Só trocaram a peita Mas o Zanella tá morrendo de saudades Caramba, mano Sai e me quebrou Sai e me quebrou Tá fazendo aí, velho Caramba, velho Quanto tempo, mano Ah, não Ô, viado Para, Gabe Para, Gabe Tá forçando Parece que o moleque chegou, mano Massara Eu falei que minha casa era por aqui Pra ele não inventar uma desculpa e não vir Entendi Vai lá receber ele, então O moleque que trouxe o cigarro pra mim Chegou na hora Eu falei que eu ia trazer essa história Isso é maluquice Isso é loucura Eu não fiz nada Eu sei que você também não fazia essa história Você vai doideira Ó Tá mandando Tô aqui Vai lá Puxa, uma assada que trouxe, velho Zanella vai lá com o cara da biqueira agora Esse é o momento dele Você tá ligado que, mano Não sei que você pode ficar chateado com isso Mas eu como irmão, tá ligado Tenho que cuidar de você, mano Tenho certeza que se você for seu irmão mais velho Você pode... Vocês me apoiam na loja do Fortnite? Todo mundo que me apoia vai ganhar VIP Foda-se Ó, o pessoal que tá falando sim Vou dar VIP pra todos Deu medo por mim Bom, se esse moleque admitir que foi ele, tá ligado? Você vai poder voltar a ver seus amigos Tá bom? Tá moral, tem que subir seus papéis de homem, tá louco? Eu quero só pra nós? Tá louco? Você tem que chegar aqui e falar os negócios Calma, irmão Você que trouxe, você que fez o negócio, acaba cair Calma, calma, calma Porra, aí quebrou, véi Total 100% agora Olha a cara do ator Olha esse aqui Zanella metendo o louco nele O Vivisco aqui Meu mod Ó a cara do Vivisco Calma, irmão Você que trouxe, você que fez o negócio, acaba cair Calma, calma, calma E aí? Beleza, mano? Sabe? Prazer Prazer Sou o João Também sou o João Você é o João também? Parece o Sid da Era do Gelo Tô arrastando, tá? É, João Então, mano, assim Tô ligado que não tem nada a ver se você tá aqui, mano Tipo, eu até peço desculpa de... Que cara é essa, mano? Ah, tá louco? Tô nervoso? Não, mano, calma aí Não é assim também, o Zanella É o seguinte, mano O cara falou pra nós, nós não fizemos nada e cai Não, mas ele senta ali também O Sid brigou com o barbeiro, né? Porra, tô calvão Pera aí Aí Agora sim Porra, agora sim O cara brigou com o barbeiro Também não tem culpa, mano Tá ligado? Tá, calma aí Tipo assim, o cara tá louco, né? Você não tem nada a ver com o barbeiro, tá ligado? Vamos explicar assim, mano Tipo... Tá ligado? Você faz o que você quer da tua vida, mas não tem nada a ver com o que você faz, tá ligado? O problema só é que eu não quero que meu irmão se envolva com isso Não, sim, isso eu entendo, tá ligado? Sim, eu trouxe um negócio Foi você mesmo? Foi, mano Você não tá assumindo o B.O. só pra limpar o dele, né? Foi eu que trouxe Eu sempre compro aí Esse bagulho Tá, Luque Esse cara vai morrer daqui 3 anos Certeza Com essa idade Com essa cara de bobo Já usando droga Se esse cara durar mais 3 anos Eu sou louco Pode Só pra, tipo Pela resenha mesmo Eu trouxe Porque, tipo Eu ia pra outro lugar depois Eu trouxe Sem querer acontecer isso Não Mano Com relação a isso Fica suave, tá ligado? Eu, tipo Tenho amigos também Que fumam e tal Mano, isso é tranquilo Cada um faz o que quer da vida Só que o problema é que daí Como eu achei no quarto do meu irmão Aí que pegou, tá ligado? Sim, daí eu tava já longe Já eu lembrei, falei Caraca Cadê meu negócio? Puta que pariu Até pensei em voltar Falei, deixa lá Deu essa aqui, rapaziada Deu um B.O. que deu, velho Deu um B.O.zaça, mano Deu um B.O.zaça, mano Fiquei sem falar com o B.O. Meteu essa, mano Ficou uns dias sem aparecer aí, mano Mas... Para de mandar Cid maconheiro, idiota Você tem 11 anos Criancia melequenta, burra Ah, de boa Que bom que você... Eu não quero que meus amigos Berem camisade, tá ligado? Aham Não, fica suave, mano Tá ligado? Tá tranquilo Se o papel você fez Você veio e admitiu que é teu Então tá suave É, mano Livrou outra barra, mano Porque, ó Já tava... Tá louco Já tava pistola com você, mano Ah, imagina eu Tava pistola com o negócio Que eu nem fiz Nossa... Mas, mano Fica suave Tamo junto, parceiro, mano Você pode continuar vindo aí em casa, tá ligado? É só mesmo que eu não quero que meu irmão Tipo, se envolva com isso, tá ligado? Cada um faz o que quer, né, mano? Eu falei Cada um faz o que quer da vida Se não leva, tipo, assim O Gabriel, basicamente É Demorou? É suave, mano Demorou, né, então É nóis Tamo junto, tamo junto Vamos lá, vamos lá, mano Vamos lá trocar uma ideia com o Gabriel, pô Fica suave Ô, Zanato Chega aí, deixa ele lá Chega aí, mano Puta, drogado só se fode, né, mano Deixa o drogado ir embora Fica aí, Zanela É sempre o comedor que fica Sempre o comedor Ó o Zanela, ó a cara dele Você acha que o Zanela não dá umas transadinhas? Olha a cara do Zanela Esse cara é louco Esse cara é maluco Certeza que o Zanela não fuma pó Ele fuma maconha Cala a boca, o comunista Desculpa, velho Pedi desculpa, mano Eu acho que você entende Valeu, meu Então Peço desculpa aí Por ter Passado Ô, cês Cês tão idiota Olha meu chat Parece chat retardado Uma pessoa nova Que entra aqui Conhece agora Vai falar assim Meu Deus Olha esse hospício Cês acham que cês tem que mandar A mesma mensagem Cinco vezes Por um momento Passou pra minha cabeça Que o voto de confiança Que eu te dei Cê quebrou, entendeu? Tá louco Nunca vou quebrar A amizade do Gabriel É muito importante pra mim Mano Cê não tem nem ideia Seja bem-vindo de volta Então, amigável Achei fofo Valeu, Próxia Primeiro mês, hein, gatão Seja bem-vindo, irmão Vaza Receba aí O seu símbolo de sub Receba Receba Primeiro mês Junto com a nós Da tropa Receba Eu vou pra você, mano Por ter duvidado, tá ligado Do Que tinha sido você Foi mal Mas cê entende, né? Entendo Mas de nada Ô, Xoto Obrigado pelo sub Também, irmão Tô fazendo meu papel Te amo Pedir desculpa pro Cé também, mano Sei lá Tipo Relaxa, tá ligado? O João vai sair do quarto Ele vai tirar do bolso Dois biques Duas caixas de marboro black Sete pods E a erva E a situação do Grêmio Eu ficar como com essa inflação Da erva Fudeu Tá ligado? Não sei se o Tibor tem confusão Ou se você se sentiu mal Por alguma coisa Mas desculpa Também você de novo Me desculpa E é isso Fica à vontade aí, rapaziada Tá no meio Então eu vou parar de deixar o saco de vocês Enfim, galera Assunto resolvido Problema resolvido Graças a Deus Não era meu irmão O cara veio aí E admitiu que era dele Ainda bem É, mãe Lembra que... Enfim Todo aquele rolo que deu Que eu tinha achado Um vape Lá no quarto do Gabriel O cara veio aí E admitiu que era dele Que ele trouxe E esqueceu E tal É Eu achei que poderia ter sido o Gabriel Ouza nela, né? Mas aí o cara veio e falou Eu pedi uma desculpa Falou que ele deixou aí sem querer A cara do Tonico é tão de bobo Que ninguém nem desconfia Isso que é foda E... Desculpa, você confia Que ele não fazia Sim, claro Eu falei, tipo Pode continuar vindo aqui em casa Não tem problema nenhum Eu só não quero que o meu irmão Participa disso Então... Mano, olha o nome dos caras da minha live, véi Cabeleleiro do Táspio Catama Gamer Josué Pedro Juliette Rafa123batata Esse aí me matou Enzo Malado Pedro... Pedro e o CPF Do lado do nome dele spamando Lúcia Maconheira A véia tá feia Goku A underline Nádia underline Tá underline bem Meu Deus ZLD maconheiro É Enfim É isso, galera O problema é resolvido Mas ainda assim A gente vai continuar De olho em tudo Inscreve-me no canal Que nesse caso eu tenho O LVX A próxima vez que você spamar Você vai tomar timeout De uma semana Os VIP acha que só tem eles no chat Ó o Ronca Boa Ronca Você já tá me enchendo de saco faz uns diazinhos Toma um timeoutzinho Daqui 10 minutos você volta Beleza? Valeu Ronca Obrigado demais Tá? 10 minutinhos Ronca volta Fica aí descansando Tchau Tchau Tchau